Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no canal da Futuresonic. Hoje com um ângulo diferente. Eu sou Norbert e vou falar um pouquinho sobre funções que deixam o seu trabalho com endereçamento no Pro Tools mais fácil. Vamos lá! Vamos primeiramente ver como a gente pode criar um mandamento retorno, por exemplo, para introduzir um reverb na bateria. Este processo envolve três passos, a criação de um auxiliar, o endereçamento da entrada deste auxiliar e, finalmente, a criação do mandamento nas faixas desejáveis. Antigamente, cada um desses passos foi executado separadamente. Hoje, o Pro Tools unifica esses três passos em um comando só. Eu vou criar um reverb para todas as faixas da minha bateria. Primeiro, selecionando tudo do bumbo até os overs e, depois, usando os modifiers Option Shift para dizer para a Pro Tools que eu quero fazer o próximo endereçamento para todas as faixas selecionadas, eu vou clicar aqui no botão dos mandamentos e eu vou escolher a opção New Track. Estou sendo apresentado como um diálogo que me pergunta qual tipo de faixa eu quero criar. O padrão é um estéreo auxiliar que, geralmente, na produção musical, é o tipo de faixa desejável. Eu vou renomear a faixa e desabilitar o botão Create Next to Current Track para criar a faixa auxiliar no lado direito da última faixa selecionada. Anotem que o Pro Tools fez os três passos necessários para completar esse processo. Ele criou a faixa auxiliar, ele automaticamente endereçou a entrada certinho, criou um novo bus, um caminho interno do Pro Tools e, finalmente, colocando o mandamento certinho aqui em cima. Vamos agora endereçar essas faixas, a bateria, junto com o reverb, para um submix. Anotem que o Pro Tools automaticamente selecionou a faixa auxiliar que foi criada no passo anterior. Com os botões Option Shift, eu vou clicar no botão do endereçamento da faixa. Eu vou escolher New Track. Eu vou fazer um estéreo auxiliar e chamar ele de Sub Bateria. Uma vez que eu criei os auxiliares, Pro Tools me facilita fazer outros mandamentos ou outros endereçamentos para o mesmo auxiliar. Por exemplo, para endereçar o baixo para o mesmo subgrupo que eu criei anteriormente, eu simplesmente clico no botão de endereçamento e escolho Track e escolho a opção desejada. Além dessas funções, existe um outro menu muito útil quando nós estamos trabalhando com mandamentos ou endereçamentos. Clicando com o botão direito ou em um mandamento ou em um endereçamento de uma saída, abre este menu. Ele me apresenta opções de deixar a faixa inativa e renomear, mas as próximas quatro funções são ainda mais interessantes. Bounce chama o diálogo de Bounce Track automaticamente selecionando o bus da bateria que eu criei anteriormente como fonte. As outras funções facilitam a navegação de sessões grandes. Eu quero destacar aqui Show Only Assignments to Sub Bateria. Vamos supor que eu quero verificar o endereçamento da bateria. Ao selecionar Show Only Assignments to Sub Bateria, o Pro Tools me mostra somente faixas que usam neste endereçamento. Agora dá pra ver facilmente que o baixo também foi endereçado para o subgrupo da bateria, então eu posso modificar este endereçamento. Clicando mais uma vez com o botão direito, aparece uma opção Restore Previously Shown Tracks, que vai restaurar o display das faixas para o estado antes de invocar a função Show Only Assignments to Sub Bateria. Resumindo, como as funcionalidades novas de send ou endereçar para uma nova faixa ou para uma faixa existente, junto com as opções de verificar e mostrar somente os mandamentos ou endereçamentos para uma certa saída, eu posso organizar o endereçamento da minha sessão muito mais rápido do que foi possível anteriormente. Espero que vocês gostaram do vídeo. Obrigado! E daí gente, o que vocês acham? Essas funções vão facilitar o seu trabalho com endereçamento? Como sempre, eu quero ouvir suas sugestões, suas opiniões, então deixem seus comentários aqui no canal, entrem em contato comigo, por e-mail, pelo site e, como sempre, vai ter mais vídeos logo por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!